Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Membro do Parlamento Nacional, suzeriba governo, atuha para gastos, barro haxoloc. Deputado Domingos, em relação aos esforços do governo, continuando a investir em orçamento para completar a construção de rô haxoloc. Com a informação publicada em media balão, se tornou a ser uma empresa de atlântica e do shipbuilding, deputado Domingos, atuha para gastos, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc, barro haxoloc, barro haxoloc, barro haxoloc, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc, barro haxoloc, barro haxoloc, barro haxoloc, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc, barro haxoloc, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc. Com a informação publicada, atuha para gastos, barro haxoloc. Então, o deputado do Banco da PLP, Abel Pires Jimenez, o deputado do Banco da PLP, 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 não considera competência do Banco da PLP. O Parlamento aprobado o orçamento, o deputado do Banco da PLP tem a partir da PLP. O projeto de Não há antes de experimentar, não há antes de declarar ou cancelar para o Brasil. Isso é o que aconteceu com a gente. A gente tem que ver com a autoridade de Raiwa Zemes para ativar o governo. Mas, se não tiver informações que o Rewa se precisar de investimento com a companhia referência, isso é um comentário para que realmente seja melhor. E o Sema da Cotok, Presidente Rewa, que o Rewa declarou que o governo se tornou a pagar o seu trabalho de Ruaq Solok e que o progresso de Ruaq Solok, se tornou o resultado suficiente. Nós já estamos em fase de negociação, nós temos que acabar com o serviço de rohac solo. Nós já estamos em relatório, escrevemos, nós já falamos que não há problema. Nós não há problema, não há problema. É importante que nós controlamos o serviço de rohac solo. A construção da Huluk Barone, o Governo prevê R$1.000.000,00. Nós já estamos em problema interno. É a empresa generacional, o subcontrator, que é o Orçamento Geral do Estado. O Governo Central alocou orçamento adicional, que é o montante de todo o serviço de rohac solo, que finaliza a construção da Huluk Barone, que é a empresa atlântica, que é o Banco Rota Tiaona. O Governo Central doibê R$1.000,00. O Governo Central doibê R$1.000,00.00. O contrário, o Ministro da Huluk Barone, entrega ao prezidente autor do STF, o responsável. O Huluk Barone, o Luz para o serviço de rohac solo, que é ozeitão, o número de metodos de rohac solo, que é o número de metodos de rohac full, que é o número de metodos de rohac solo. O que há o número de metodos de rohac, que é o número de rohac dos maiores. Me dizem a R$5,00. Obrigado.